Um motorista do transporte coletivo trocando dinheiro em um dos guichês do terminal Isidória. Essa cena pode parecer normal, mas para muitos passageiros, não é. Desde que os motoristas do transporte público da Grande Goiânia foram autorizados a vender passagens dentro dos ônibus, isso tem acontecido com frequência. O problema é que esse acúmulo de funções tem causado atrasos e outros transtornos à população. A Maribel é uma das passageiras indignadas. Eu acho assim um absurdo, o motorista, ele tem que ser motorista, ele tem que ser cobrador, ele tem que acompanhar a pessoa, se a pessoa não tiver os trocados, os 4 reais, porque o motorista não tem troco. Se a pessoa não tiver os 4 reais trocado, ele tem que acompanhar a pessoa até no guichê, fazer o troco, para depois voltar para o ônibus para passar na catraca dele. Mas essa não é uma indignação apenas da Maribel. Muita gente está reclamando devido a essas mudanças. Segundo os passageiros, isso tudo tem causado atraso e até mesmo confusão dentro dos ônibus. A situação não está fácil? Não. Os ônibus estão demorando muito, né? E como é que faz na hora de trocar o dinheiro? Ah, se não tiver trocado, né? Demora mais ainda. E o motorista tem que estar prestando atenção em tudo? Prestando atenção no troco, nos passageiros e o povo reclama muito, né? Não ficou bom? Não. Ficou, foi pior. Segundo os passageiros, a espera por um ônibus na época do extinto City Pass já era longa e chegava a 40 minutos. Agora, chega a 50. 10 minutos que fazem toda a diferença para quem trabalha ou estuda. Esses dias tinha 5, 6 ônibus, um atrás do outro, porque o motorista, além dele ter que descer para ir no guichê para pegar o troco, um ônibus vai ficando na linha do outro, fica atrasando o horário dos outros. Quem foi obrigado a aceitar a mudança não concorda com o acúmulo de funções. A gente tem que vender passagem, né? Todo dia, vende a passagem, fiscaliza a carteirinha, tem alguns colegas que estão descendo, inclusive, em pontos de onde, em locais para trocar dinheiro, atrasando a viagem. E esse motorista ainda garante, o desgaste é grande. Para ele está cada vez mais difícil iniciar um novo dia de trabalho. Eles não falam nada, não passam nada para a gente. Simplesmente passam a determinação, tiraram as catracas dos terminais e o resto fica por conta. E a gente que tem que resolver tudo, escutar coisas de cliente, que xinga a gente. Sem falar nos transtornos, o estresse que está gerando tudo isso. O que está isso para vocês? Horrível, cansativo, muita gente pedindo para sair. Além de tudo, os passageiros ficam apreensivos. O medo de que o dinheiro que passou a circular na mão do motorista atraia ainda mais assaltantes, cresce a cada viagem. Os bandidos, já andando sem dinheiro, já atraem, imagina com dinheiro, né? Eles ficam observando muito, né? Insatisfeitos com a mudança, os passageiros torcem para que esse transtorno esteja com data marcada para acabar. Dá transtorno para a gente na hora de entrar, isso preocupa muito porque enrola a gente, enrola o motorista, desvia a atenção dele. Na hora dos estudantes passarem com a carteirinha, não sabem quem está entrando, por causa dessa troca de dinheiro. Enquanto isso, o problema continua. Mais um motorista chegando aqui no guichê para poder trocar dinheiro. Ele não pode dar entrevista, mas é um atraso para os passageiros. Então ele desce do carro, desce do ônibus e fica aqui aguardando no guichê a troca do dinheiro. Isso pode demorar alguns minutos. Agora com o dinheiro em mãos, ele volta para a viagem. Difícil, né isso? Está muito difícil porque a gente está pagando e tem que esperar ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.